Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês um assunto muito importante, muito procurado no canal sobre Score, o Score 2019. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, muitas pessoas me procuram, me perguntam Leandro, como eu faço para aumentar o Score? Nós temos vários vídeos, séries de Score, como aumentar o seu Score em 2019. Então, algumas dicas que eu vou trazer para vocês, baseado em informações da Serasa e da Boa Vista, do SPC onde você terá as informações também nos nossos vídeos na playlist onde você vai observar aí que eu fiz entrevista com o pessoal do Serasa entrevista com o pessoal da Boa Vista O nome do vídeo, Desvendando o Score do Serasa e Desvendando o Score do Boa Vista Vídeo 1, vídeo 2, das duas empresas, Serasa e do Boa Vista E nesse vídeo eu vou trazer para vocês algumas informações muito relevantes sobre o Score, na qual poderá ajudar a aumentar o seu Score, tá certo? Dica número 1, então, é você se organizar financeiramente Então, você tendo aí a sua vida organizada, você não tendo a dívidas, você não tendo dívidas você não tendo volume de crédito na praça, dívidas no mercado O seu Score, ele tende a mostrar para a empresa Serasa e Boa Vista que você está com a sua vida aí organizada, tá? Você tendo, é crediário em dia, pagamento de contas em dia, água, luz, telefone, cartões de crédito, IPTU, né? Essas contas de consumo, segundo o Serasa e Boa Vista, eleva o Score, tá? Então, esses são os pontos para você melhorar o seu Score Pagar as contas em dia também ajuda você a pontuar no Score Você compra, paga em dia, ajuda muito a melhorar o seu Score também Principalmente, faturas de cartões de crédito, se você tem o cartão Você tem lá o vencimento para o dia 25, para o dia 12, para o dia 14 E no dia ou antes de vencer, você paga E isso vai mostrar que você tem aí organização financeira, tá? Organização da sua vida financeira E aí vai ajudar a melhorar também o seu Score Um dos pontos também que pode ajudar você a aumentar o seu Score É você evitar pedir crédito Toda vez que você utiliza crédito de mercado, cheque especial Você utiliza limites que não é seu Você utiliza limites de instituições financeiras Você está usando um limite que não é seu Um dinheiro que não é seu, é de uma empresa, né? E toda vez que você pode causar o risco de crédito Isso pode baixar o seu Score Então, vou dar um exemplo Você fez um empréstimo aí, parcelou em 24 vezes Você terá um risco nesse meio do caminho E pode não pagar o crédito E aí seu Score, ele pode baixar também Baseado ao comportamento do seu CPF Tem pessoas que fez crédito pessoal E que o Score não influenciou nada Tem pessoas que faz no crédito pessoal E o Score baixa Por quê? Por causa do comportamento do CPF Cada um tem um comportamento diferente do outro Certo? Eu escuto muito aqui no canal Pessoas falando assim pra mim Lendo Meu amigo tem 20 anos Eu também tenho 20 anos Moramos no mesmo bairro O Score dele é 600 O meu é 200 Por quê? Porque o CPF dele não é igual ao seu O número do CPF dele é igual ao seu? Não é O comportamento do CPF dele é diferente do seu Você pode ter certeza Que a vida financeira dele é diferente da sua O histórico que o Serasa e a Boa Vista tem Referente ao CPF X e o CPF Y São diferentes Outro ponto que segundo o Serasa e a Boa Vista Faz melhorar o Score É o cadastro positivo Pessoas que não tem aí um histórico negativo em seu CPF O cadastro positivo ele traz as informações De um ano e meio pra cá Mostrando que a pessoa tem um histórico de compra e pagamento Em dia Uma vida financeira saudável Então nesse caso segundo o Serasa e a Boa Vista O Score tende a aumentar Porque eles tem informações pelo cadastro positivo também Então este é mais um ponto que pode ajudar você Se tiver a vida financeira tranquila A fazer o cadastro positivo Você não quer fazer o cadastro positivo Mas você tem contas de consumo em seu nome Você paga direitinho as contas Faz um crediário e paga em dia Ajuda também Então ajuda você a melhorar o seu Score Porque você está criando um histórico de pagamento Nota fiscal paulista aumenta o Score? Não Nota fiscal paulista Nota fiscal de qualquer outro estado Não aumenta o Score A pessoa fala assim Leandro, eu comprando a Vista Melhora meu Score? Não também Porque você está comprando a Vista Não causa histórico de bom pagador E também não tem histórico na base do Serasa e Boa Vista Que você comprou a Vista Então quando você compra a Vista Não vai para eles as informações Então é somente contas de consumo Contas de pagamento E cartões de crédito E outras contas Segundo o Serasa e Boa Vista Certo? Resumindo Quanto menos você entrar em sites de financeiras Fazer simulações de crédito pessoal Solistar cartão Fazer abertura de conta corrente Com limites Tudo isso pode ajudar você A melhorar o seu Score Toda vez que você entra num site De uma financeira Para pedir cartão Limite Cheque especial Cartão de crédito E outros produtos Que vai beneficiar você Pode causar uma queda Nos seus pontos do Score Porque você também pode causar Risco de crédito Exemplo Outros cartões de fintechs Que é pedido aqui no Brasil Em milhares de estados E aí Você vê aí Que a pessoa pede o cartão É reprovado O Score abaixa Temos vídeo mostrando isso Sobre o Nubank Que é um dos exemplos Que quando você pede o Nubank Você é reprovado O seu Score abaixa E quando você é aprovado Às vezes o Score abaixa Mas depois que você faz Os pagamentos em dia O Score sobe novamente Então essas dicas Estou dando para vocês São para vocês Começarem o ano Bem informado Sobre o Score 2019 E tomem cuidado aí Que está chegando agora A Code Fizemos Somos o primeiro canal Do YouTube A fazer o vídeo Sobre a Code A falar direitinho Sobre a empresa A Code Para vocês Tem um vídeo aí No nosso canal Só vocês põem A Code e Alta Renda Vocês vão encontrar Esse vídeo E também Sobre o Serasa E Boa Vista Somos o único canal Do YouTube Também Que fomos lá dentro Gravar Com os representantes Do Serasa E do Boa Vista Tá certo? Vou deixar os links então Do vídeo A Code Serasa E do Boa Vista Desvendando o Score Dessas empresas Para vocês também Saberem um pouco mais Sobre o Score Sobre o Score Dentro do nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda Pessoal Eu espero que Esse vídeo do Score 2019 Possa ajudá-los A melhorar A pontuação Do Score De cada um de vocês Tá certo? Galera Vamos para os abraços Então Olha quem deu O ar da graça Mais uma vez Olha quem apareceu Aqui Tomou um banho Tá cheiroso Tá limpinho Beijoqueiro Do Joquinha Alta Renda Vamos mandar um abraço Pessoal do canal Tava chovendo Hoje Saiu com o Joquinha Uma chuva danada Quase que molhou o Joquinha Né Joquinha? Pessoal Vamos dar um abraço Hoje Pessoal do Paraná Maringá Um grande abraço Para todos vocês O pessoal de Londrina Um grande abraço Para todos vocês Também O pessoal de Apucarana Um grande abraço Aos meus amigos De Apucarana Também O pessoal aí De Vaiporã Paraná Um grande abraço Para todos vocês E o pessoal aí De Curitiba Um grande abraço Para todos vocês Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fique com Deus Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fique com Deus